Não, mas eu vou mostrar pra vocês como que funciona aqui, ó Tá, eu já tô trabalhando com ela Poucas, cadê ela? Ela aqui, essa pilota Ela aqui, essa pilota Toma o miojo, toma o miojo Moça, cadê ela? Coloca na cara, coloca na puta Vem, bora com o pilota E aí, muito bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje estamos aqui com mais um episódio de Game of Dragons Lamanito é essa série de dragões que vocês estão amando muito Tá amando muito, tá gostando muito Então, já sabe, não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal que eu tô postando vídeo todos os dias Lembrando, são dois vídeos nos canais Um às 11h e outro às 17h30, tá bom, Lamanito? E no último episódio, pra quem não assistiu vai ter um card Clica aí, que a gente conseguiu basicamente colocar o nosso ovo Pra chocar e nascer o nosso dragãozinho, meu queridão O nosso dragãozinho nasceu, cara O único problema é que eu fiz uma cagada, tá? Eu coloquei o nome dele de Pog Mas vamos resolver isso daqui, tá bom? Vamos resolver que o nome dele vai ser Midas Porque muita gente comentou Hashtag Midas Vamos aproveitar e vamos ali no ferreiro da Aldair Que lá na Aldair tem Anvil, tá? No Aldair tem uma Anvil pra gente trocar esse nome aqui Porque eu fiz a maior cagada do mundo E conseguir name tag não é tão difícil, tá, gente? É só a gente pegar e conseguir aqui, ó A First World Que a gente pega e consegue colocar o nome dele, né? Deixa eu clicar aqui Pronto, a gente coloca agora name tag aqui E vamos colocar Midas Muita gente comentou falando hashtag Midas Pra quem não sabe, Midas, gente É meio que um cara que você... É meio que um... É meio que um... É um cara É tipo um deus grego, né? Tipo um... É, podemos dizer que é um deus grego Sai, 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 sai Vai, sai, vai Vai, Midas! Basicamente, esse Midas Ele... Tudo que ele tocava virava ouro, entendeu? E é basicamente isso, tá bom? Vamos colocar agora da Dragon Horn Pronto, pronto, pronto E no vídeo de hoje Vou precisar de ajuda Por isso O Kiki e o Miojo Estão aqui, entendeu? Vou ver se eu falo com eles Deixa eu ver se a galera Vai me ajudar A conseguir alguns itens Que eu tô precisando Eu quero fazer Basicamente Uma asa de dragão Lembra que eu consegui Aqueles cristais? É só a gente transferir E a gente consegue a Fire Dust Tá vendo? É bem simples mesmo Ai Não, será que chega pra lá? Chega pra lá, Creeper Kiki, Miojão Cadê vocês? Aô, meninos Estamos aqui no circo de horrores Aqui, ó Cadê isso? Na real Parece mesmo um circo, né, gente? Olha só isso daqui Era pra ser uma arena de batalha Mas tá parecendo um circo mesmo Vai lá Não, né? Já denominou aqui, ó O nome daqui Dessa área aqui de circo Já, meu filho? Podemos deixar o nome Como circo PVP, né, aqui É circo PVP Isso aí Bom, gente Circo dos horrores Chamei vocês aqui Pra me ajudar, entendeu? O Miojão tá me devendo uma Porque no vídeo passado No vídeo de hoje dele Meio que eu ajudei ele em algumas coisas E Kiki, você roubou minha cabeça de dragão Então, por favor, me ajuda Por favor Eu roubei cabeça de dragão Não lembro Roubou, roubou No vídeo do Dona, eu lembro Tá guardado Aquilo lá tava separado Igualmente, menino Vou fingir Tá bom, mas eu te ajudo Eu te ajudo sim Porque eu sou um cara de bom coração Aqui, ó Muito obrigado Muito obrigado Você sabe que uma mão leva a outra, né? Se eu tô te ajudando Isso aí Oi, Stan, oi, Stan Oi, diga-me, oi Eu tenho uma coisa aqui Pra gente doar aqui, ó Já que você não tem nada aí Do vídeo do Dona E aí, ó Opa, obrigado Um coração Você sabe que isso aqui é bom, né? Depois Se a galera for adicionar alguma coisa Pra trocar Eu consigo dar com o Mio, tá? Obrigado Não, Stan Mas você viu, né? O quê? Você viu, né? É um coração de gelo É Sabe como é um coração de gelo, né? Sabe como é, né? Não sei, sei É complicado O cavalinho dele tá todo bugadinho Verdade, tá? Ô, meu, João Eu tenho uma pergunta Por que você tá com essa skin aí diferente? Qual é a dela? Qual é a dela? Porque eu sou um viking Eu fui atacado por um dragão E agora eu vou virar uns vikings Entendi, entendi Você tem até umas cicatrizes aí, ó Tudo mais Tudo chamativo Da hora, gostei Ô, o que que aconteceu com o meu cavalo? Eu tenho uma pergunta Ué? Sei lá Você tem uma pergunta Você é irmão gêmeo do Ragnar? Alguma coisa assim do tipo? É, sim Ô, seu pilantra Ok Aí desbuguei Bom, vamos lá Que eu marquei um waypoint, galera Chega aqui Eu marquei um waypoint Na... Ih, ferrou, gente O problema é o seguinte, cara Tem... Hã? Tem uma bichana Que eu quero enfrentar aqui Pra upar o meu dragão Que é a medusa Já marquei um waypoint lá E a gente precisa fazer um item específico Lomanito Que é o quê? Basicamente A blind... Ou blindfold É meio que... Ah, eu até sei aqui que é esse A gente vai precisar de couro, não vai? Sim, a gente vai precisar de couro Uhum Como que a gente encontrar couro? Eu não faço ideia Por sorte assim, então Sabe Por sorte Eu tenho uns corinho aqui Você já tá vendo? Aqui eu tenho Ah, sim Eu tenho uns corinho aqui Mano, por que essas coisas acontecem comigo, galera? Alguém me ajuda? Caraca, tem um... Caraca, tem um Wario Wolf aqui Toma, seu pro lado Mano Caraca, ele é doido, gente Mas calma Eu tenho apenas cinco aqui, ó Não sei se vai ajudar Não, dá aqui Que eu faço aqui Uma pra mim Uma pra você E uma pro meu jão Vamos ali no... Na loja do Aldair No ferreiro do Aldair Que a gente consegue fazer Let's go Let's go Ó, gente É que tá A medusa É um bicho traíso Você precisa tomar muito cuidado Porque se ele Petrificar Qualquer bichinho seu Azedou Já era Foi de uma pra uma melhor, entendeu? No caso Calma Sim, é Entendeu? Então quer dizer Ô, ô, estranho Eu não vou mais não Por que não? Deixa eu entrar aqui dentro Com o meu cavalo Porque senão ele vai fugir Medusa não é aquele bicho lá Que quando você olha pro olho dele Ele te transforma em estátua? Sim, sim, sim Ô, Kiki Eu acho que tem que fazer pra mim Que o meu bugou Olha só Eu tô tentando fazer aqui Mas tá fazendo um corinho Meio que com linha Tá meio estranho, ó Tenta fazer pra mim Beleza? Tá, por favor Vem cá aqui fora Cadê, cadê? Segura meu cavalo aqui É, daqui, drop, drop Ô, como que é o nome do cavalo de vocês? Como que eu não tenho nome? Ainda não tem nome Calma aí, calma aí Ó, mas eu gostei Os dois são bonitão, hein Esse daqui parece o pé de pano Esse daqui é o seu, meu, João É o... Não, o meu é o pé de pano aqui Calma aí Precisa de crafting table Não precisa? Tem uma crafting table Ah, mas tem uma crafting table aí Ó, no cantinho ali, ó Onde que eu não vi? Ali o vovô Nossa, olha onde tá o negócio Meu Deus Tu é segredo, hein? Tu é segredo, hein? Ó, mas Por enquanto, Kiki Faz aí Já deixa pronto Vamos já na... Na... Meio que... Na ilha do Goblins Isso porque a galera comentou bastante Como que faz? Então Pra você tá bugado também? Eu não sei como que faz Não Digita aí, ó Digita aí É... Blind Ou fold Vai aparecer aí, beleza? Blind Fold Fold Ah, saquei Ah, saquei Vamos lá, então Vamos fazer essa troça aí Tá, enquanto isso Ô, meu João Ô, Kiki Faz aí Quando você terminar Dá TP Vamos lá Vamos lá no treco do Goblins Let's go, meu João Dá TP em mim, meu João Que o Goblin tá... Ô, falando isso Tem uma mimosa aqui Pra pegar mais couro Aqui, ó Consegui, meninão Conseguiu? Vem, vem, gente Pode dar TP em mim, vem Cadê? Cadê meu cavalo? Roubaram Ó, eu vou mandar... Não creio Sério que roubaram o cavalo de vocês? Ô, Stan Tava na tua responsabilidade, menino Eu amarrei o seu aí, pô Eu amarrei o seu aí na tendinha Não dá no Spalber Tem que segurar Eita Bom, eu amarrei na... Ah, tá com o pilantra Não, não Tá com o pilantra do miojo Olha que pilantra Olha que pilantra Tá, gente Os lomanitos comentaram muito Falando Stan Vai lá na coisa do Goblins Que eles dão muito minério Assalta meio que Os cofres deles, né? Então Eu sei que não é nada fácil Porque eu ajudei o Alex em algum Então eu preciso de ajuda de vocês Cheguem aqui Vem cá Bom, acordei É menos 570 1605 Ah, já tá Ô, rapaz Perfeito, perfeito Toma aqui Só que o único problema é o seguinte, gente Deixa eu pegar uma madeirinha Fazer uma picareta Ô, Stan Eu já batalei com alguns deles Ah, você tava comigo, não tava? Tava, tava, tava Estava Então Eles são muito fortes Então eu tenho uma dica Entra nas cabaninhas e coloca madeira Beleza, beleza Bom, eu vou utilizar essa dica De efeito, gente Ó, eu já tenho bastante aqui, ó Toma Vou fazer uma crefinite boa antes, Kiki Vamos fazer uma picareta Ó, obrigado Você dropou pro meu, Jão? Dropou, né? É, depois eu dropo pra ele Ok, ok Deixa eu pegar e fazer uma picareta Perfeito Bom, gente Vamos então atacar E quebrar os spawners E conseguir muito e muito minério Ficar rico aqui, meu queridão Ó, galera Vamos fazer o seguinte Vamos dividir O que a gente conseguiu aqui Pra ser justo Vamos, vamos Óbvio que a gente vai Não, apesar que eu tenho minério aqui já Ó, eu tenho 9, 64, 44 Beleza, vamos lá, vamos lá Ok Ai, ai Nossa, ferrou, cara Tem muito aqui Vou bater aqui na água Se eu sou esperto Pra ser aqui, ó Daqui, ó Calma Calma aí, calma Esses churros que estão quebrados aqui Vai, vai, vai Quebrei o spawn que tá ali dentro Ai, meu Deus 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 Eles são Meu Deus Olha a regrada aqui, gente Meu Deus Calma Tem muito Nossa, não vai dar conta, gente Não vou dar conta de tretar Ah, eu morri Nossa Tem até um golfinho aqui Calma, calma, calma Calma aí, calma aí Que eu tenho que ir aqui dentro Calma, calma, calma Você tá aí dentro? Você tá pegando as coisas? Não, não Eu vou cair Eu vou cair agora Ai, ai, ai Sai aqui, sai Nossa, eu morri Não teve jeito, gente Nossa Nossa, senhora Calma Eles são muito fortes Ai, eu vou aqui dentro Calma, calma Calma, calma Ai, ai Eu buguei no bloco Quebrar aqui Quebrei Nossa, eu buguei o bloco todo aqui Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá Meio dei, meio dei, meio dei Tô preso com o meu, João Calma Nossa, tem Meu, João Socorro Calma, calma Que que tá acontecendo? Ô, Winston, onde que a gente tá? Cara, eu também me perdi Ô, mas tem muito goblin, gente Esses bichos são traiçoeiros, cara Muito traiçoeiros Vamos por cima aqui, ó Vem cá, me segue, Winston Dá TP aqui em mim Tô aqui, tô aqui Fica tranquilo Só mata essa peça aqui, ó Pronto Matei Vamos por cima aqui, ó Coloca a madeira aqui por cima Aqui, ó Por aqui, né É bem mais fácil É, ó Tá, tá Pilantra, véi Tem muito goblin, cara Que isso, gente Tá, vão aqui Cara, eu vou fazer o seguinte Às vezes tá dando umas travadas Eu vou limitar um pouco os FPS, gente Pra meio que não puxar do PC Calma aí Beleza, tranquilo Tá Tô aqui em cima Tô fazendo o modo infiltrado Ai Estão todos focados em mim aqui, fi Relaxa Vai na fé Vai, eu vou quebrar isso aqui, ó Gente, são essas caixas aqui, ó Que você quebra Que você consegue merda, tá vendo? Essas caixinhas aqui Nossa Mas sem canto Eu vou quebrar Miojo, faz o seguinte Vamos dividir tarefas Quebra os spawners Por favor Ai Os spawners estão aqui Tem uma bolinha no chão Sim, sim Eles estão no chão Nossa Quebrei um Quebrei dois Quebrei três Caraca Que isso Meu jão profissa, velho Meu jão profissa Calma Com o machado vai mais rápido, tá Ô, stun Sério, sério É, isso aí Nossa Pior que eu não consegui quebrar um, cara Um luzinho Calma, eu vou me tampar aqui Foi Consegui me tampar Aproveitei Nossa Toma Nossa, eles são muito fortes, gente Não vou matar a fé Que eles eram tão fortes assim Tá Vamos quebrar aqui, olha Se eu quebrar Ó Tá vindo mais E aí Como é que estão aí? Conseguiram? Caraca Eu consigo pegar mais alguns aqui Mas tem Ai, meu Deus Caraca, tem até diamante, gente Para de spawnar Nossa, mas que bicho nojento, velho Que bicho nojento Caraca Eles são muito fortes Calma Eu defendo Eu tapei aqui Ó, basicamente é isso, ó A gente quase pegou quase tudo Vocês já pegaram quase todas as Osso de Peguei, eu peguei Ó, meu jão A gente conseguiu aqui Tô pegando uns aqui Ô, rapaz Tô pegando uns aqui Pega esses aí Vamos pegar esses aqui Nossa, mas tem muito Comigo Ferrou Não, não Não cabe mais Calma, calma, calma Abre aí, Kiki Deixa eu dropar alguma Não, abre não Tem mais um Tem mais um aqui, Kiki Pra pegar Pega esse aí Pega o que falta Dropar alguma Tá, vou pegar Dropar algumas coisas Que eu não tô utilizando Peguei Ai, eu colocou um ovo Você colocou um ovo, meu jo Ele cai lá fora Não, meu jo Cuidado Aqui, aqui, aqui Ajuda aqui, Stan Calma, calma Cadê vocês? Relaxa, o mais importante Já tá de volta Boa Vamos sair por trás Vamos sair por trás Aqui, ó Tá, aparentemente Foram quebrados Todos os spawners, né? Sim, não Falta pouco, então Falta pouco, então Deixa eu pegar aqui Os mineros Se aproveitar Falta aqui Onde tá o O miojo Vai miojo Tenta quebrar Vou chamar a atenção deles, ó Fazer o parkour Lê parkour Aqui é o cara do parkour, meu filho Aqui é o cara Ai, caí no fogo Peguei mais minero Cadê onde tá o miojo? Não, Kiki Ele não tem spawn, não Acabou? É um bloco Que tem um buraco Então, mas Eu acho que não tem ali Acabou, acabou Acho que acabou, gente Acho que a gente já furtou tudo Não, não Tem mais um Tem mais um, Stan Dentro da caverna Aqui, ó Aquele dali, ó Tem o que? Eu tenho o que? Mais cofre? Tá vendo aqui pra mim Olha pra mim Olha pra mim Tô vendo, tô vendo Aqui daí, ó Daqui, ó Esse aqui? Tem, tem aí dentro Tem mais, tem mais Tem mais cofre? Calma aí, deixa eu dar uma olhada Tem, tem mais cofre Peraí, peraí, peraí Vou pegar mais esse daqui Nossa, mas peraí, velho Eu buguei aqui no bloco Nossa, gente Mas tem muito Nossa, mas aí Ferrou demais, cara Quebrou tudo na minha armadura Nossa Gente, eu acho que a gente já conseguiu Minero bastante Vocês pegaram ainda? Pegou? Vou quebrar tudo aqui, meninão Aproveita e pega aí Ó, vem pra vila Que a gente vai atrás agora da medusa Conseguimos bastante minério, gente Já saímos da situação ruim Da situação precária Pra uma situação um pouco melhor Vamos fazer o seguinte Vamos dropar metade de cada um De minério E depois vocês dropam metade aí Pode ser? Ó, eu vou dropar tudo que eu tenho aqui Eu tenho isso aqui Isso aqui Não, dropa tudo Dropa tudo Pronto, dropei Perfeito Dropei metade de cada um, hein É tudo que eu tenho Tá, ó Eu vou Eu tenho, acho que Eu tava com nove diamantes Dropei tudo Dropei tudo que eu tinha Mas dropou junto Com meu monte Soando Ó, vem cá Vem cá, vem cá Vou dropar aqui, ó Eu tô com Nossa, peguei bastante ouro, ó Vou fazer o seguinte, ó Trinta e dois pro Stam Obrigado Peg Stam, peg Stam Trinta e dois pro Miojo Beleza E trinta e dois pra mim Acho que trinta Acho que não Tem ferro Tem ferro aqui também, ó Eu tenho bastante ouro aqui Eu peguei bastante Tá, então eu pego Tenho com sua Miojo Obrigado Não, não, eu pego Pode deixar Bom, ó Eu tenho Não, de 16 pra mim De 16 pro C, então Vai Dropa aí, dropa aí Perfeito Toma, toma aí, ó De igual por igual Ó, tem dois diamantes aqui, tá, ó Toma um pra você e um pro Pra nosso querido amigo Miojo Não tem nenhum diamante Toma, pega aqui Miojo Não, mas não foi comigo, não Toma, pega aqui Miojo Pronto Gente, vocês pegaram bastante diamante? Não Pô, vocês tão pegando tudo Pronto Agora ele faltou dividir a parte de vocês Pronto, pronto Ó, eu tinha o que? Vou dropar aqui metade Ó, 32 pro Ó, vou dropar 16 pra ele 16 pra você E é isso, pô Não, ah não Tem mais 16, ó E eu vou meio que dividir aqui, ó Ah, pra mim, pra mim Toma Tem mais ferro aqui pra você, ó Ferro aqui pra tu E ferro aqui pra você também, ó Perfeito, perfeito Toma Fizemos uma boa negociação aqui Agora falta só meio que derrotar a Gorgon Como a finsta Ó, já vou falando, hein, gente A gente derrotar a Gorgon Por favor, deixa a cabeça da Gorgon pra mim Porque eu quero trocar pra Eu nem sei que trem é esse É a cabeça da Medusa, pô Lá Ah, sim, sim, agora eu sei Sim, sim, ó Faz o seguinte Coloquem aí Meio que a venda de vocês E bora Da TP Aqui na Medusa Gente, vamos agora derrotar A incrível Medusa Antes Vou tirar isso daqui, vai Antes de a gente começar a derrotar Essa 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 Eu vou fazer o seguinte Vou fazer um full Iron Que meu Iron Acabou Meio que meu Me arruba Acabou tudo aqui, meu parceiro Nossa, meu também Eu vou te mostrar Como que é Como que eu posso dizer pra você Como que mata a Medusa Sem ter um Sem ter a coisa Sem ter esse negócio Você vai ser petrificado, meujão E eu não vou te salvar, meujão Não, relaxa Miojão Miojão Você vai ser petrificado Eu vou te mostrar a habilidade do século A habilidade que eu aprendi com os vikings Tá bom, tudo bem Tá, já vou colocar minha pendinha aqui Porque eu não quero ser petrificado, entendeu Vou Nossa, eu tô ouvindo ela, gente Vem pra cá, vem pra cá Calma que eu tô fazendo meu ferro Eu já tô quebrando Fazendo meu ferro Nossa, velho Aí, beleza Eu tô aqui, tô aqui, tô aqui Vem cá, meujão Já, já, já Ó, meujão Você tem aí a blind Blind Do Fold O que que fez, não fez? Caraca, eu já quebrei Tá comigo a dele ainda Tá comigo a dele Tá, eu tô ouvindo barulho Eu vou mostrar pra vocês como que funciona aqui, ó Tá, eu já tô candidato com ela Poucas Cadê ela? Ela aqui, essa pilantra Eu quero ser miojo Ela aqui, essa pilantra Toma miojo, toma miojo Nossa Coloca na cara, coloca na fuça Vem Gorgon pilantra Vem pro duelo Vamo, vamo, stun Vai, vai, vai Uh Não vai aguentar, não vai aguentar nós três, não Não vai aguentar, não vai aguentar Foi, 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 foi Peguei Pegou, pegou Boa Tá aqui, ó Vamo embora, vamo embora Vou pretensificar você, miojão Seu trouxa Não, 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 não Não faz isso, Kiki Pelo amor de Deus Troca aqui comigo, ó Eu te dou card de De siri Melhor Fala assim Kiki todo poderoso Tá bom, tá bom Kiki todo poderoso Uh, toma, menina Toma Kiki orelhudo Oh, brincadeira Olha, eu te pego na porrada menor Gente, ó Muito obrigado, gente Se vocês precisarem de ajuda Já sabem Pode chamar o Stanzinho Que o Stanzinho vai ajudar, tá bom E olha só Como vocês podem ver A medusa, ela petrifica mesmo Olha isso daqui Aranha Toda petrificada Cara, imagina você petrificada Mas eu tinha um truque pra matar ela, Stanzinho É que vocês não deixaram eu usar Vocês ficaram Ah, usa a bandana Mas olha aqui, ó Olha aqui Fica parado aí, Stanzinho Fica parado Qual é o truque? Tô parado Michael Jackson me ensinou Mas é que tá É melhor, né? Olha lá Só olha pra baixo Olha lá, batendo de costa Faz sentido Olha lá, batendo de costa Tem como bater de costa? Lógico que não tem, né, sua moto Bom, gente É, mas daí ela não olha no meu olho diretamente Mas é que tá Uma hora ela ia olhar pra você, entendeu? Aí você ia acabar se ferrando, entendeu? Nem ia ter jeito Uma hora você ia acabar sendo petrificado Mas olha só Esse daqui foi o vídeo de hoje A gente Mentira, mentira Cara, a gente fez muita coisa A gente nem fez o vídeo de hoje Nossa Meu Deus A gente tem que fazer uma coisa muito importante Que eu falei pra vocês no começo do vídeo Que é a asa de dragão, né, gente? Que é a asa de dragão Vocês vão ver a asa de dragão agora Meu querido A asa de dragão é zica Ih, rapaz Vocês vão ver o negócio É zica mesmo É uma coisa um pouco difícil de conseguir Na verdade não é tão difícil Que tem uns cristais na Meio que na caverna Que você consegue, entendeu? Olha só Deixa eu pegar aqui, ó Colocar aqui, ó Quais são esses cristais? Você sabe? É uns cristalzinhos É É parecido com esse daqui, olha Tá vendo? Aí ele vai dropar a dust Alguma coisa, entendeu? Bom, se eu digitar aqui, ó Dust É meio que o pó de fada? Sim Hum, gente Ferrou, gente Ferrou muito Mas dropa, não dropa? Lá no spawn tem, não tem? Sim, sim No spawn também tem Ó, vou fazer o seguinte, gente Então vamos lá Também tem as florzinhas Que você consegue também as florzinhas Eu vou fazer o seguinte Eu vou ter que ir lá no Nether Conseguir pó de blaze, cara Pra fazer essa asa Então vai demorar um pouco, meu queridão Ó, desde já já tô agradecendo vocês aqui Se vocês não quiserem Ir lá comigo no portal Fica tranquilo Que eu faço o resto, tá bom? Muito obrigado, gente Pode ir sozinho Não, 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 não Negativo, Stan O que foi? Negativo por quê? O que você quer? Você vai me levar lá nesse Você vai me levar lá nesse Lá nesse portal aí Porque eu quero ir pro Nether Tá bom Ah, é verdade, né Preciso também pra fazer o Pegar Nether Wreck Pra fazer meu portal, Zé Ah, aproveita, ó Já uma mão leva a outra, tá vendo? Já vou te ajudar Já tô ajudando com o portal Vem Dá TP todo mundo aqui Let's go Vem aqui Ó, eu fiz o portalzinho bem aqui, ó Ó, eu sou uma mula Gente Eu meio que deixei esse ponto aqui Onde eu tô Deu o denominado casa, entendeu? Basicamente aqui é onde que eu tava fazendo minhas coisinhas E olha aqui na frente Caraca, ô, Stan O que foi? Você tá pobretona mesmo, hein Ó, eu tô Ah, eu Meus itens tá comigo, né Que só mula Bom, vamos entrar aqui então no portal Pra conseguir logo esse podblaze Pra fazer essa asa do dragão Cara, que tá complicado, velho Tá complicado Só nesse vídeo Deixa eu só tomar um endpoint aqui Portal do Nether Olha, ele vai utilizar o meu Que vilão trinha, né Que vilão trinha Bom, cheguei aqui Perfeito Olha só Tem Nether hack pra tudo Qualquer lado O problema agora é encontrar Um castelo, né Encontrar um castelo Pra começar a encontrar Os blaze E derrotar ele Tá bom? Gente, então vamos fazer o seguinte Vou dar aquele famoso corte Enquanto eu encontrar esse castelo Eu volto aqui com vocês Gente Chegamos Finalmente Olha só Cá está O castelo Do Nether Kiki Vamos aproveitar E vamos pegar um podblaze Você vai precisar de podblaze, Kiki? Eu vou, Bista Preciso fazer ameaça também, né É verdade, né, cara Pega um pra mim também aí Bom, eu vou aproveitar Tá bom Vamos aproveitar e vamos pegar pra todo mundo aqui Meu parceiro Tem blaze aqui Tem blaze ali Então vamos se dividir Pra fazer já uma tarefa E pegar pra todo mundo Beleza? Pera aí Tem o Wither Skeleton Se a gente precisar também o... Nossa, eu preciso Por quê? Ah, é verdade, né O Wither Skeleton Ele dropa o... Quando pode ser Não Queimou na lava Meio que se você conseguir Wither Skeleton Você consegue fazer A espada de bomba também Gente, também tem isso Tá, vamos pegar aqui os blaze Vem blaze planta Nossa, eu morri O que é isso aqui? Nossa Nossa, tem o Wither Skeleton aqui Eu vou morrer O que? Eu perdi o portal Voltei pro mundo Eu morri Tem um Zane perseguindo a gente aqui, galera Ainda tá me batendo aqui Eu morri Ó, eu vou dar TP na casa Aí eu quico dar TP em mim E venho pro portal, pô Tá, beleza, vai Alguém bateu no Zumbi Pigma? Não, ninguém bateu no Zumbi Pigma, pô Uh, o Zane me deu uma picareta diamante Deleza, vai Perfeito Deleza, vai Vamos lá Foi, foi, foi Tá, deixa eu dar Meio que o Wip Bater pelo meu Wip Da morte A gente vem aqui E tenta pegar agora O Podblazer Ó, já tem um aqui Ai, cadê o Zane? Beleza O Zane tá aqui também No Nether O Zane também tá? Tá, tá Ok, ok Tá, já peguei um aqui Nossa, eles são Peguei um aqui Eles são muito fortes Eles são muito fortes mesmo Ó, já tenho dois Eu acho que eu já consigo fazer Mas vamos aproveitar e pegar pra galera Nossa Nossa, mas tem muito Caraca, por que tem tanto monstro aqui, galera? Tô chegando Faz escudo Eu tô com escudo Nossa, tem muito monstro Tchau pra vocês Nossa Nossa Ô gente, vou fazer o seguinte Eu posso pegar esses itens aí pra vocês Depois Porque meu queridão Eu não consegui, velho Eu simplesmente Ah, o meu dropou na lava, velho Não é possível Não consegui, ó Eu tô devendo então Os pozinhos de blazer pra vocês ainda Mas vamos lá Vamos então fazer meio que a nossa Tão sonhada asa Eu espero que a asa não esteja bugada E esteja pegando certinho, pô Tranquilo Calma aí, calma aí, calma aí Vou pegar que eu vou ter que dar TP lá em casa Calma aí Cheguei Cheguei Tô aqui Pronto Agora vamos tentar fazer essa Tão sonhada Tão esperada Asa Que é a asa de dragão Cara, olha só ela aqui, gente Tá vendo? Essa daqui é a asa de dragão Se eu colocar ela aqui Ué Ué Tá aparecendo pra você a asa de dragão Não aparece Ué Mas calma Jogar uma coisa Deixa eu jogar essa terra aqui fora Sai É, velho Eu não consigo nem voar Sim, sim Não, mas voar eu acho que tem como Deixa eu testar, daí Dropa aí, dropa aí Aí, thanks so much Bom, deixa eu testar aqui, ó Eu tenho que ir em controles E ver qual que é O controle que eu aperto pra voar Tá, deixa eu ver aqui Calma aí, está Pera aí Aqui Cadê, cadê, cadê o wind Se eu não me engano é wings O nome do mod Aqui, ó, wings Tá o apóstrofo Que é o tiozinho Se eu clicar aqui Ah, eu consigo voar Tá vendo aqui Nossa Nossa, eu tô parecendo um superman Ah, até ficou mais da hora, mano Até ficou mais da hora, mano Não, ficou legal Ficou legal É, não dá pra ver Mas eu tô parecendo um superman aqui, meu parceirão Olha só, gente Aí a gente já consegue voar Sem o dragãozinho Porque nosso dragãozinho Ele meio que é piquitiquinho, entendeu? Ó o Zeny aqui Vou mostrar pro Zeny Que o Zeny já tá até com a armadura Aqui, se liga, Zeny Se liga aqui, Zeny Se liga, seu otário Se liga Pô, o Zeny tá perseguindo a gente Tá perseguindo a gente Tá perseguindo a gente Mas, gente Esse daqui foi o vídeo de hoje A gente penou Pra conseguir essa asa de dragão Se você gostou Não esquece de ficar no gostei E lembrando que a Rapaz Tá gravando também essa série Clica aí no card Tá bom? Que vai ter o card Não, clica aí na descrição Que vai ter o canal da galera Aí você vai lá e assiste O vídeo deles Que eles estão gravando Tá bom E isso é a partir do outro vídeo Valeu, falou Fuiê Tchau 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 Tchau